Salve, salve nação Tricolor! Vai logo chegando deixando tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho Se inscreve no Bora Leão caso ainda não seja inscrito E eu quero te falar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball O aplicativo sobre futebol mais completo do planeta Notícias, estatísticas, vídeos, notificações em tempo real sobre Fortaleza na tela do seu celular Tudo que você precisa pra mitar no Cartola, tudo que você precisa saber sobre FIFA 21 E nessa temporada temos a melhor novidade de todas que são jogos ao vivo, exclusivos e de graça no OneFootball Começou com o Campeonato Alemão, a Bundesliga que eu já trouxe pra vocês Vocês já estão assistindo por lá, que eu sei Só que agora meus amigos, o pai tá on, o pai tá on, isso mesmo Neymar Júnior, Neymar Júnior PSG Campeonato Francês ao vivo, exclusivo e de graça no OneFootball Faz um download pelo link que tá aqui na descrição Coloca o Fortaleza como teu clube de coração Que você não vai se arrepender Beleza? Se liga aí! Para apresentar um futebol melhor e conquistar os pontos E em relação a se você acha que esse placar do início do segundo tempo afetou o rendimento da sua equipe para a continuação da partida Bom, em relação a boa noite a todos A primeira pergunta, né? Eu acho que faltou muita coisa, principalmente no primeiro tempo A gente foi falho e deixou muito a desejar em vários aspectos Tivemos pouco controle de jogo Pouca criação de oportunidades Fomos bem passivos no aspecto defensivo A gente já sabia que o adversário tinha um jogo muito forte em contra-ataque Mas a gente estava postado e treinado Para que no momento de organização ofensiva do Ceará A gente tivesse uma marcação mais efetiva Inclusive o lance que originou o pênalti Foi uma jogada de lateral Ou seja, isso mostra Quanto a gente pecou nesse aspecto E pouca construção também O time circulando a bola com muita lentidão Atacando pouco o espaço que às vezes o Ceará nos proporcionava Quando a gente conseguia circular Principalmente quando nossos volantes entravam no campo adversário Pouco jogo de entrelinhas E a ideia era trabalhar com Yuri e Romário Buscando aquelas movimentações por dentro Dando liberdade a Tinga e Bruno Para jogar um pouco mais pisando na linha E a gente poder ter um jogo mais por dentro De entrelinhas Mas nada disso na verdade Na prática aconteceu O adversário conseguiu neutralizar Fechar bem esses espaços A gente no primeiro tempo Teve muito pouca inspiração também E o adversário foi superior Em relação à segunda pergunta Sobre o Fortaleza no início do segundo tempo Você tomou um gol com um minuto Eu fiz uma substituição Que era para dar um pouco mais de profundidade Mas ganhar esse jogo de entrelinhas Que eu falei Que o adversário proporciona um espaço ali Os volantes deles jogam muito Às vezes espetando Os volantes adversários E tem um espaço bom ali Então a entrada do Mariano Era para que a gente pudesse utilizar melhor Até porque o Romarino também Vendo um retorno de pandemia Tinha um aspecto físico A gente tentou mexer Aí você toma um gol com um minuto Em uma jogada que foi cantada durante a semana Foi cantada na palestra Onde a gente sabia que Qualquer erro que a gente cometesse Na saída de bola ali Seria praticamente fatal Pela característica do Ceará O Ceará tem ganho a maioria dos jogos Nessa mesma característica Que eles apresentaram hoje E depois logo em seguida Aos 11 minutos Quando a gente estava fazendo um contra-ataque A bola estava lá Já na última parte do campo A gente tinha toda a condição De criar uma jogada de ataque Com um bom número de jogadores Nós erramos E não tivemos a capacidade Primeiro De estar bem organizado Para poder Matar E é o que a gente chama De atacar Marcando Para quando a gente perde a bola A gente não estava bem posicionado Naquele momento E o Ceará foi muito feliz também Aí tem que dar mérito também Para o adversário Porque não só a construção da jogada Mas também a finalização do Kleber Ele teve todo o mérito De acertar um chute Da entrada da área Praticamente indefensável Para o nosso goleiro Daí em diante A gente até cresceu no jogo Melhorou muito Criou algumas oportunidades Mas Fomos mais uma vez Pouco eficientes Para transformá-las em gols E poder Ou diminuir Ou tentar empatar o jogo Que é o que a gente estava Tentando buscar até o final Fiz algumas substituições E acho até que os jogadores Que entraram no segundo tempo Entraram bem Mariano entrou bem Oswaldo entrou muito bem Deu um novo ânimo Para a equipe Ali pelo lado esquerdo João Paulo entrou Dentro da característica dele Então Bergson tentou Criou algumas situações ali Tentou finalizar Mas Muito pouco Para a nossa necessidade Perfeito Anderson Azevedo Do Futebolês Professor Chamusca Fortaleza Apenas dois pontos Da zona de abaixamento E o torcedor Impaciente Em relação a isso O que explicar Para o torcedor Esse momento O torcedor tem toda a razão De estar impaciente De estar preocupado De Pelo momento É uma sequência Muito ruim Dentro da competição E A gente precisa reagir O mais rápido possível Para poder se afastar Dessa Dessa zona Que é a zona Que nenhum clube Que está perto Nem quer entrar Na zona No Z4 Então O torcedor tem razão De estar preocupado Pelos resultados Eu nem Digo Pela performance Do time Porque hoje A gente realmente fez Principalmente no primeiro tempo Um jogo muito abaixo Mas a gente vinha Até fazendo alguns bons jogos Tendo Tendo Algum controle Muitas criações De oportunidades E hoje Realmente A equipe Não foi bem E é normal Que o torcedor Esteja preocupado Esses mesmos Jogadores Que Hoje Não fizeram Um jogo Condizente Com a qualidade Com a expectativa Do Qualidade dos jogadores E a expectativa Do torcedor Já conseguiram E conquistaram Títulos Conseguiram Boas posições Conseguiram Grandes vitórias Aqui Jogando contra Grandes adversários Todos eles A maioria deles Tem uma história No clube Então é em cima Em cima disso aí Que eu acho que Que a gente tem que se apegar Ao máximo possível Agora Acreditar Que os próprios jogadores É Porque No sucesso E também na hora da dificuldade Existe uma divisão De responsabilidades É Comissão técnica Jogadores Diretoria E é isso que a gente Está fazendo agora Cada um assumindo Sua responsabilidade Para voltar A retomar A concentrar Na semana Para que a gente Possa fazer um jogo Melhor Quanto o Flamengo No próximo jogo Lucas Silva Do portal Futebol Cearense E o Lucas Mota Do jornal O povo Eles abordam o seguinte A música Na partida contra o RB Bragantino Fortaleza também sofreu Com a forte marcação De adversário E teve muita dificuldade Na parte de criação Lucas Silva Pergunta Que queria que você Explicasse a dificuldade De Fortaleza em criar E o Lucas Mota Também aborda Essa mesma situação Em relação a Por que segurar Tanto a entrada De João Paulo Ou não colocá-lo Como deslota Em revista Foi contratado justamente Para ajudar na criação Das jogadas Tanto o João Paulo Como o Mariano Já falei até isso aqui Em algumas vezes Eu até concordo Que hoje Faltou realmente Uma capacidade maior De criação Tanto que No primeiro tempo Nós criamos muito pouco Eu até já falei isso Mas no jogo do Bragantino Não No jogo do Bragantino Nós tivemos Uma série de oportunidades Foram criadas Inclusive o goleiro do Bragantino Foi muito bem no jogo Nós finalizamos mais Do que o adversário Tivemos chances claras Para poder definir o jogo Mas no jogo de hoje Realmente faltou E eu coloquei O João Paulo E a minha intenção É ir gradativamente Dando um tempo maior Quem sabe Já no próximo jogo A gente Não pode utilizar Pode ser Um jogador mais criativo Trabalhar um pouco mais Menos em transição E mais com construção E com o jogo Mais por dentro Com o jogador Mais centralizado Ok Robson Cardoso Da Web Rádio A voz do repórter Juntamente com Ivan Bezerra Da Rádio Verdes Mares Chamusca O que fazer Para reanimar Esse time Para jogar O próximo jogo E o Ivan Bezerra Pergunta Na sua opinião Chegou o momento De mudar o esquema Em relação A participação De quatro atacantes Bom A gente Vem desde que eu cheguei A gente vem Vem trabalhando Numa situação alternativa Vem treinando A gente tem jogadores Que Que podem exercer Bem a função O João Paulo O próprio Mariano E E a gente pode sim Pensar Em mudar É uma possibilidade Hoje Muito real E Isso vai depender Muito Da Da semana Da análise Que a gente vai fazer Do adversário Também Do Flamengo Na forma que o Flamengo Joga Onde é que tem Os espaços E Foi outra pergunta Sobre a Reanimar o grupo Para a sequência Rapaz O que que eu Que eu penso Fortaleza É um clube Extremamente estruturado Que Tem todos Os seus Compromissos É Muito bem Assim O presidente E a diretoria Cumpre com todos Os seus compromissos Os jogadores São Muito bem tratados No clube O ambiente é muito bom Internamente E São Profissionais Do futebol Que estão Acostumados A passar Por um momento De oscilações Por exemplo Esse ano Tiveram Algumas situações Principalmente Em clássico O Outro clássico Da Série A Também Foi um revés A eliminação Da Copa do Nordeste Foi um revés E os jogadores Conseguiram Absorver E Retomar Para a sequência Então É um grupo De jogadores Muito experientes Tem Muito pelo contrário Até tem muitos Jogadores mais experientes Do que jogadores Jovens Então É nessa Capacidade De assimilação E No trabalho Que é feito Pela Presidente Pela diretoria E pela comissão Técnica Também Eu Não sou Um treinador Que estou começando Agora a trabalhar Então Já passei por momentos Muito difíceis E É um momento difícil Eu tenho que ter equilíbrio Tenho que continuar Acreditando nos jogadores Até porque Como eu falei anteriormente Esses jogadores Têm uma história No clube Mas nós precisamos Melhorar Nossa performance Do presente Porque o futebol A gente vive do presente Não vive da história Do passado Mas esses jogadores Todos Eu acho que tem ainda Muito crédito E tenho certeza Que eles vão ter A capacidade de reverter Nos próximos jogos Dentro do campo de jogo Que é isso que eles sabem fazer Para finalizar Thais Lemos Do podcast Glória e tradição Professor Chamoska Com mais esta derrota Fortaleza chega A um aproveitamento De 28% O que as semanas Inteiras de trabalho Não tem conseguido Converter em evolução Técnica e tática Bom, nós temos Eu acho até que Não diria as semanas De trabalho Porque nos outros jogos Nós tivemos Acho que foi quase Uma unanimidade Que nós tivemos Uma boa performance Nos jogos Ou seja As semanas foram Bem aproveitadas Nesse aspecto Por exemplo Quando a gente Tem a semana A gente não Trabalha só As questões Que são Aquisições Relacionadas Para o jogo A gente também Trabalha a recuperação Dos atletas Trabalha melhor Em relação A parte física Às vezes O resultado Ele não é imediato Mas depois Na sequência Começam a aparecer Os resultados Dos trabalhos Que são feitos semanalmente E Acho que Se a gente fizer O recorte Apenas desse jogo E também Concordo Que o recorte Do percentual De aproveitamento Ele é baixo Então O futebol Não existe Essas questões De você apenas Analisar A performance Você precisa analisar Também os resultados E acho que é nisso Que a gente Que a gente Vem pecando Eu estou Muito Insatisfeito Com esse percentual Baixo Tenho procurado Dar o meu máximo Para que a gente Possa melhorar Hoje as coisas Não aconteceram Muito pelo contrário Principalmente No primeiro tempo Foram muito abaixo Do que a gente Trabalhou Do que a gente Esperava Mas Eu só tenho Uma forma De tentar melhorar Para o próximo jogo A partir de amanhã Começar a focar Já no próximo jogo Recuperar os jogadores Trabalhar a parte Emocional Porque É um momento Difícil Que talvez Esses jogadores Não tenham passado Ainda na competição Já que no ano passado Justamente nesse momento Aconteceu uma vitória E a partir dessa vitória Houve um crescimento Então É ter tranquilidade Agora para saber Assimilar Perder clássico É muito ruim É um desgaste Muito grande Em todos os aspectos Mas a gente também Não A gente tem uma série De jogos pela frente Não pode fazer Terra arrasada Deixar de confiar Nos jogadores E achar que está tudo errado E sair mudando tudo Porque Não é o momento De fazer isso É tomar as decisões Com calma Analisar Com tranquilidade E retomar Para o próximo jogo Esse é o único caminho E aí